Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Beginner de Fotografia, eu sou o Bruno e esse é mais um episódio do quadro Foto News. Como vocês podem ver, estou em um cenário um pouco diferente, é o mesmo quarto que eu gravo sempre, só mudei um pouco as coisas de lugar e eu achei que ficou bem legal, espero que vocês gostem aí também. Primeira notícia para quem gosta da Nikon, quem é fã da Nikon, quem gosta de fotografia também, vamos dizer, o site Zenfoto disponibilizou a venda de um sapato ou tênis, chame como você quiser, no estilo All Star de botinha, com imagens de uma câmera vintage da Nikon que ficou muito bacana, vocês podem checar as fotos aí e eu vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhadinha aí, o valor desse sapato aí ou tênis está em torno de 60 dólares. Você já ouviu falar de uma lente 300mm f1.8? Pois é, ela existe, é uma lente da Canon raríssima que o fotógrafo Jim Anderson usava para fazer fotografias de corridas de cavalo, é uma lente bem rara, bem antiga e que pesa muito, ela é bem pesada, é por isso que você não vê muitas por aí, nem fotógrafos usando, é muito maior do que a normal, a 300mm normal, né? E é f1.8, tem um vidro aí na frente mais ou menos desse tamanho, é uma lente bem rara, eu nunca tinha ouvido falar, eu queria saber se vocês já tinham ouvido falar dessa lente 300mm f1.8, já imaginou? Uma trezentinha f1.8? Amazon vai lançar sua nova câmera aí para fotografia de moda, ou uma câmera que ajuda você a escolher o seu estilo de roupa. Pois é, não está entendendo? É mais ou menos assim, é uma câmera que você nem precisa tocar nela, você consegue fotografar ou fazer pequenos vídeos apenas por comando de voz. Você fala lá, Alexa, que é o nome dela, tira uma foto, aí ela tira uma foto sua ali no seu quarto ou qualquer lugar que você quiser tirar uma foto na sua casa e ela tem luz de LED para te iluminar e aí você consegue checar como você está vestido. E aí se você quiser usar looks diferentes, por exemplo, naquele dia você está indecisa, ou indeciso em que look de roupa usar, você pode colocar outra roupa, tirar a foto de novo e depois pelo aplicativo da câmera ali, você consegue fazer uma comparação entre uma e outra e deixar que o aplicativo escolha a roupa que você vai usar. Olha só que interessante. Para que usar espelho? Vamos usar ali o aplicativo e ele decide para você o que fica melhor. Sinceramente, a tecnologia tem hora que me dá medo. Já essa próxima notícia é bem mais interessante e com certeza vai ser mais proveitosa do que a anterior. Se você tem aí uma GoPro Hero 4, a Sennheiser lançou um microfone à prova da água. Olha que maravilha! Não é uma maravilha? Agora você vai conseguir obter um áudio melhor para a sua GoPro e aí você pode até fazer vídeos de baixo d'água com áudio. Eu sinceramente não sei como vai ficar a qualidade, mas acredito que vai ficar melhor do que a da câmera. E você pode aí mergulhar com sua câmera por até 30 minutos de baixo d'água. Aí sim, isso é coisa boa. A notícia sensação da semana foi o lançamento que a companhia suíça Free Design anunciou que é o Tree Lens, que é uma cintazinha, um equipamento para você pendurar na sua cintura até três lentes diferentes com peso de até 100 quilos no total que você pode carregar. Então você pode usar aí lentes da Canon, da Sony e da Nikon, se eu não me engano, todas essas. E fica muito mais fácil do que você usar uma bolsa, tem que toda hora ficar trocando de lente, pegando a bolsa, tirando a bolsa. Então você coloca aí na sua cinturinha, ela roda, tá? Então você pode escolher a lente. E ela também é magnética, então você pode pegar essa tampinha da frente da sua lente para não perder. Você cola um adesivo magnético nela e você pode deixar a tampinha ali no local da onde você tirou a lente. Assim você não perde as tampinhas da lente também, não é? Muito bacana isso. Tá previsto para ser lançado mesmo em outubro desse ano, 2017. Bom, então é isso para o Foto News dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu volto com mais um Foto News para vocês. Então é isso, galera. Como eu sempre digo, continuem praticando. Valeu e até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri